A CIDADE NO BRASIL Avião! É o nosso avião. Deve ser o Tony. O plano mestre de Tony para este ano é trazer uma segunda draga para trabalhar ao lado da primeira, no córrego Eureka. Após meses de atraso e quase 2 milhões de dólares investidos, ele veio checar sua fonte de renda. Estou indo. Está até daqui a pouco. Como é que vai, Kevin? Tudo certo. Dá para desligar essa coisa um minuto? Eu quero ver a calha concentradora. Tá. Jason, pode desligar. Eu tenho que investir mais tempo na draga para garantir a eficiência dela. Porque é com ela que eu ganho dinheiro, só que também é com ela que eu perco dinheiro. Então o melhor para as finanças é eu checar se o ouro está entrando na calha concentradora. Tony está perdendo o controle sobre seus gastos e precisa recuperar cada grão de ouro possível na operação de Kevin. Pode enrolar. Próximo. O ouro deve assentar nos primeiros metros da calha. Se Tony encontrar ouro acumulado no final dela, significa que milhares de dólares em ouro podem estar sendo levados pela água da draga. Eu não gosto dessa calha, do modo como ela funciona. É bom ver o que tem na parte de baixo daquela merda. Isso não é nada bom. Achar tanto ouro assim no final da calha, olha um péssimo sinal. Se o ouro está chegando até o fim da calha concentradora, significa que está fazendo alguma coisa errada, Kevin. Oi? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem até aqui. Vem aqui. Vem logo. Está chegando ouro para caralho aqui. Sai. Para mim parece que a gente está perdendo mais ouro por dia do que algumas pessoas ganham por mês. E? E? Então eu tenho uma merda para resolver. Quem está comandando essa festa? Acho que sou eu. Pois é, então resolve. Então eu posso fazer como eu quiser? Agora é com você. Beleza. Essa draga de merda é sua. Dá um jeito, pô. O plano de Kevin é substituir as simples calhas de metal antigas por um par de calhas de 6 metros, contendo carpetes e malhas de metal. Isto deve conter todo o ouro que ele vem perdendo. O mecânico Mike Bouldry veio ajudar. A gente vai fazer o possível no cerco e assim que ela estiver pronta, a gente vai instalar bem rápido e pronto. Daí a draga pode voltar a trabalhar. Isso. Até que ela está bem estável. É um pouco mais pesada do que a gente esperava, mas... Deu tudo certo. Agora é só sentar e trabalhar. Agora que está pronto, a gente pode ligar a draga e voltar a pegar ouro. Vamos lá. Eu estou ouvindo a água, hein? E lá vem ela. Caralho. Elas não caíram. Já é um bom começo. É, parece que deu certo. No geral, eu estou feliz. Agora é esperar para ver se elas vão funcionar, né? E aí, como é que está? A gente está lucrando ou não? Não sei. A gente estava te esperando. Ótimo. Agora pese essa merda para a gente ver o resultado. Para continuar em direção à meta de 56,5 kg de Tony para a temporada, Kevin precisa de cerca de 1,5 kg por semana. Vai, vamos pesar isso logo. 200, 500, já tem 1,400, 700. 2 kg, 2,200, 500, 800. Ótimo. 4 kg mais 200, 5 kg, 5,300, 5,5. Ótimo. 5,900. 6,200, 6,415 kg. Ouro para cá. Para mim está ótimo. Eu também acho bem razoável. Então é isso, mais de 6 kg. Tá ótimo, adorei. E como foi o resultado das extensões? Tinha alguma coisa nelas? Tá, então vamos pesar. Tá. De qual cara isso aí vem? É o resultado das duas extensões. Entendi. Esse ouro aí é fino que nem farinha, não é? É. Tá, lá vem. 30 gramas, 60, 90, 110, 120 gramas. Eu acho que é bastante. A gente foi no Ferro Velho, achou calhas velhas, modificou um pouco, instalou e ganhou 5 mil. Tá ótimo, perfeito. Olha, foi um ótimo trabalho. Continua assim. E qual é o nosso total agora? 6,535. Então, mais ou menos, 275 mil dólares, não é? Não. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti